O departamento de repressão ao narcotráfico deflagrou a operação de número 18 para prender acusados de tráfico de drogas e de receptação de celulares na região da Grande Santa Maria e no bairro Real Copagre, zona norte da capital Teresina. Olha o zumbi aí, ó. Eita! Ô lapada doida menina, tu lá imaginou? Acaba sendo acordado desse jeito, embora acorda, quem é? A polícia. E o pau comendo na porta, botado para derrubar. Olha aí, ó. Os homens vão com alicate, vão com aquele bichão ali para derrubar a porta. Aí não tem essa não, eles entram mesmo. O pai é coragem muita, né? Vai que tem um cachorro aí, né? Cachorzão zangado. Tu é doido, rapaz? Olha aí, ó. Olha os caras entrando aí, tem que ter muita coragem para fazer uma ação como essa. Olha aí, ó. Bota os homens aí. Polícia! Ah! Ufo! Aí a porta vai para o chão. O escaba entra, pode ser recebido até a bala, né? Ninguém sabe. Bora ver a reportagem aí, ó. Vamos ver a reportagem aí, de Tony Black, na tela do pancadão. Na tela do campeão. Na maior audiência do Piauí. Epa! E a máquina de fazer a audiência. Polícia Civil do Estado do Piauí. Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico DENAC. Esta especializada é comandada pelo delegado Samuel Silveira. E ele, juntamente com 12 equipes, estiveram nas ruas, nas avenidas, nos bairros da capital do Estado do Piauí. Exatamente para cumprir mandatos de buscas e apreensão. Desde as primeiras horas dessa sexta-feira, os homens da Polícia Civil e também da Polícia Militar, porque esta operação contou com a presença de vários policiais militares. Tudo sob o comando do delegado Samuel Silveira, que, como falamos, é o coordenador geral aqui do DENAC. E é exatamente o delegado Samuel Silveira que vai fazer um balanço desta operação realizada pelas polícias do Estado do Piauí. Hoje pela manhã foram 25 mandatos de busca, 12 só para a Vila do Léo, uma vila bem famosa nessa questão do tráfico de drogas. Especificamente para aquela comunidade, 12 mandatos de busca, 3 presos até o presente momento, com drogas e aparelhos celulares. O restante dos mandatos, portanto, 13 espalhados em toda a cidade, a operação está em andamento. O que não pode é o DENAC, a polícia parar de trabalhar. E o nosso compromisso semanal é prender traficante. Isso aqui que o senhor está nas mãos, a câmera, essa câmera estava onde? Isso aqui era uma câmera que era utilizada para monitorar o exato instante em que a polícia entrava na comunidade. É uma câmera que sequer era vinculada a um sistema de captação de imagens da residência onde ela estava fixada. Então, quem colocou essa câmera queria ter ideia de todo o funcionamento da vila. Quem conhece lá sabe que é um trecho bem estreito, com uma só entrada, sem saída. E a partir da colocação dessa câmera, quem tem eventualmente acesso às imagens pode controlar toda a movimentação da vila. Então, está aí o delegado Samuel Silveira fazendo exatamente esse apanhado, esse levantamento de mais uma operação. A de número? 18. A de número 18 aqui, DENAC. Samuel Silveira, delegado DENAC, na lente. Então, está na tela da TV Antena, 10. Olha, o pedido é incomandado aí pelo secretário Chico Luca, não estou para brincadeira, não. Não tem essa, não. É, escreveu, não leu, cadeia, comeu, pau, vai, está trincando. Está pegando pressão. Estão botando pressão. Cadê aquela música? Pressão. Vai botar pressão, mamãe. Pressão. É, a segurança botando pressão. Pressão. Olha aí, ó. Pau de dai doido, menino. 25 mandados contra o tráfico de drogas na capital Terezina. Serviçozão aí na Secretaria de Segurança. Delegado Samuel. Dando um show aí com sua equipe. Secretário Chico Lucas. Dando força. É, dando força. Esse é o trabalho do secretário. Unindo aí as polícias, botando o pessoal para trabalhar. Polícia Militar, Polícia Civil e dar uma pressão, né? Pressão em cima da bandidada e do tráfico de drogas.